Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. E aí, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje é dia de August D. Eu não posso fazer drama, eu não posso fazer suspense, porque já tá no título, né mano? Então não tem como eu chegar aqui e falar, hoje é dia de... Hum, adivinha, adivinha, não dá pra fazer isso, porque o nome tá no título. Mas enfim, August D, eu acho que é um solo do Sugar, né? Então bora lá, pra mais um react. Antes disso, marreta, martela o like. Eu não gosto de mostrar esse lado, porque esse lado tem uma amassadinha. Aqui ó, esse lado tá mais bonito. Martela o like aí, pra deixar aquela moralzinha, pra deixar o vídeo ainda mais recomendável pra galera, tá? Não esquece também de se inscrever nas outras redes, arroba jqd underline. Últimos dias, galera, últimos dias. Que eu tô fazendo gravação aqui, porque eu acho que o bagulho tá indo mais rápido. Então, ó lá, pra participar do sorteio, lá no Instagram, arroba jqd underline, tá quase saindo. Peaches e butter cream. Peaches e cream. Participa lá e não perde essa chance de ganhar, belezinha? Lá no Insta. E tá rolando também as outras redes aqui, a Twitch e o TikTok. Vários videozinhos por lá também. Então sigam lá, que tem conteúdos exclusivos em todas elas, belezinha? Minha caixa posta tá aqui embaixo, caso você queira enviar alguma coisa. E é isso aí. Hoje eu vou falar bem pouquinho, um minuto e pouquinho. Já falei muito. Então bora lá, pra mais um react de Beat CS. Deixa eu liberar a telinha. E vamos nessa. Vamos lá. Cara, eu tô muito doido hoje. Foi rápido, hein? Foi rápido, hein? Não teve nenhum... Aquela apresentaçãozinha das antigas. Caraca, mano. Deixa eu aumentar aqui. Ah, já tá no máximo, bicho. Já gostei. Ah, já tá no máximo, bicho. Não! Boa! 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 Ele mandou um K-pop ali, cara Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando Mas será que é tipo uma música de... Será que... Vamos deixar rolar a partida aqui O ruim de fazer isso É que ou eu leio ou eu vejo o clipe Eu vou curtir a música Eu vou curtir a música Eu vou deixar, eu vou tentar não ler tanto Mas eu vou aproveitar mais a música E aí depois vocês me mandem nos comentários Me mandem aqui na estreia também mais ou menos O que que tá falando, que eu não vou conseguir acompanhar os dois Vou focar no clipe, vou focar na... Na sonoridade E aí vocês me dizem depois o que que tá rolando na letra E aí o que eu puder acompanhar, eu vou acompanhando também Brásis Brásis Mano, que dilema, mano, que dilema que eu tô aqui. Queria muito acompanhar a música, mas eu quero muito curtir ele cantando, cara. Tô aqui, tipo, viajando nesse rap dele aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não acabou, né, mano? Não, 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 não. Ah, cara, que solzeira, mano. Hey, today, 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 caralho, caralho, caralho. Cara, que sonzeira, mano Que sonzeira Eu aqui surtando com MV e música velha Isso é incrível, né, cara Pareceu ser muito intensa, mano Pareceu ser muito intensa Eu não gosto de jogar no Google Os significados Mas tá, vamos lá Só pra eu ver, mais ou menos Algo de tradução Eu acho que é intenso o bagulho Esse site mesmo aqui É uma nojeira Que é cada vez pior de ver as coisas Eles me chamam de novo brinquedo O aprendiz está aqui para assumir controle de tudo Pelo mundo todo Um show que voa da Ásia Com a Asiana Você poderia ser meu novo brinquedo Sou diferente dos caras que ignoram seu trabalho A revolta de uma celebridade imbecil Só os fortes podem mexer comigo Eita porra Alguns dizem que foi fácil pra mim chegar onde cheguei Vai se fuder Eu sou um incômodo para esses caras Sem chance de ter sucesso Mano do céu Para ser honesto Eita Chai Hanua É constrangedor Agora eu vendo mais de meio milhão por ano Essa categoria de K-pop não é suficiente para mim Eita caralho Sério, mano Sério Eu achei muito foda esse som Certo Se você quiser Vai em frente Tente fazer uma reserva na primeira classe Melhor centro executivo Seu E na economia Sempre atrás de mim Puxando meu saco Ah, mano O próximo alvo é a Billboard Do Brasil Nova York Para Nova York Meu passaporte não tem descanso Cara Cara O que falar dessa música? A para G Para U Para SD Que daí formam o nome ali Todos vão para Hong Kong Com a minha língua Tecnológica Eu sou quem Persegue meus Juniors Juniors Seniors Que Que copiam de copiadores Não importa se eu sou vagabundo Ou inútil Eu sou o cara que vai escopir História no chão Consigo destaque Entre rappers sem solução Esses caras Invejados Fazem bagunça Porque estou com medo De que eu roube A fonte de renda deles Com a minha fama Caralho Não Não está repetindo ainda Vai estar Ei Eu estou pouco me fudendo Quando você está ocupando Sendo idiota Ocupado Sendo idiota Eu simplesmente te enterro vivo Você tem que cavar para sair Ei Você não consegue me aguentar Todos Todos vocês Rappers drogados Deviam ser gratos Por ser um ídolo Porque eu estou ocupado Eu sou De quatro Por sete Não descanso Trabalho o tempo todo Espero que os idiotas Sempre se façam companheira Os invejosos infantis Fazem barulho E não percebem O que é importante Paris Nova York Droga Eu não tenho Não Não tem nenhum espaço Fazio na minha agenda E repete E aí tem uma Ah tem mais aqui Me desculpe Realmente sinto muito Desculpe por tirar sua renda Me desculpe Eu não quero ficar com raiva Boa sorte É tudo que você tem Sua mãe vai ficar chateada Quando você perder isso E aí repete Não Me desculpe Você devia mudar de carreira Sua habilidade de parecer Um idiota extraordinária Então arranje outro emprego Menino Desculpe Realmente sinto muito Seu rap não é tão bom Quanto o meu Mano do céu O que? Falar de August E mano Caralho Fiquei até meio assim Pessoal Deixa um likezão Nesse vídeo E deixa um likezão Lá no No MV de August E também Porque Cara Super Massa Eu ia falar Super Recomendo Mas vocês já conhecem Vocês já conhecem Super bom demais Super bom demais Deixa um likezão lá Porque O bagulho é intenso Deixa um likezão nesse vídeo Se inscreve no canal Ative as notificações Comenta aqui também Suas sugestões Me respondam pessoal Me respondam Respondam O que eu perguntei O que eu quero saber Das coisas Eu já não lembro Nem mais do que eu perguntei Porque esse vídeo Me deixou meio assim Mas comentem aí Belezinha Não esquece Se inscrever no canal E ativar as notificações Isso é importante Eu já fiz aí Um Umas análises E muita gente Que assiste meus vídeos Não se inscreve no canal Então Ajuda aí né galera Ajuda aí Se inscreve no canal Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Você Vai estar sendo beneficiado Porque não vai perder Não vai perder mais nenhum vídeo E eu também vou Me beneficiar Eita Beneficiar um pouquinho também Com a presença de vocês Todos os dias aqui Belezinha Pessoal Era isso aí por hoje Muito obrigado Sejam todos bem vindos Quem chegou novo Eu estou meio retardado hoje Mas é isso aí É isso aí É isso aí Hoje eu estou gravando muita coisa Hoje é sexta-feira Eu já gravei o Stay Alive Que saiu novo Estou gravando outros artistas também Estou gravando outros MVs do BTS Então muita coisa vai vir por aí galera Fiquem atentos Se pá rola vídeo extra aí Belezinha Muito obrigado por assistir até aqui E a gente se vê Eu não sei quando que eu lancei esse vídeo A gente se vê na próxima Peace é nóis Fiquem bem Beijão Façam bem Eita que eu já misturei até minhas falas aqui Até a próxima Valeu Valeu Fui Ah é Fui aqui Fui Que loucura Fui 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 Tchau, tchau.